I know what you came here to do My breath said open and let me see you get this It's going down for real Fala galera, beleza? Tá difícil aí, vai? Tá difícil? Fala! Mano, eu não vou conseguir fazer meu vídeo, velho Meu Deus Fala galera, beleza? Não liguem pra esse barulho Fala galera, beleza? Aqui que tá falando do JTG Trazendo pra vocês mais um vídeo, galera E dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um vlog Desse vlog, galera Já postei 3 vlogs Seguidos Sobre o mesmo assunto Esse já é o terceiro Sobre O sorteio, galera Sim, o sorteio Que são de 3 prêmios O primeiro prêmio é uma cartoon O segundo prêmio é uma cartoon e o banner Não O primeiro prêmio é uma cartoon O segundo prêmio são duas cartoons O terceiro prêmio são duas cartoons Mais um banner É isso aí galera É isso aí galera, então você pode ganhar duas cartoons Mais um banner Ou só duas cartoons Ou apenas uma cartoon Se inscrevendo se inscrevendo Nesse sorteio Só que Porque tem um problema Já se esgotaram Duas sessões E eu tô abrindo a terceira sessão Galera Eu tô abrindo a terceira sessão Pra vocês estarem se registrando aí No sorteio Então se você ainda não tá Entre essas listas aqui Que tem uma lista aqui E tem outra lista aqui Esses aqui são os que garantiram Sua vaga primeiro Que são os 10 primeiros Esses aqui são os que garantiram Sua vaga depois que eu abrir A segunda sessão Mas agora eu tô abrindo a terceira Que são mais 5 vagas Galera Eu não vou mais abrir Sessões Não vou Agora acabou As chances Beleza Essa última sessão Que eu vou abrir Você tem mais Você tem a oportunidade De conseguir Entre essas 5 vagas Se essas 5 vagas esgotarem Acabou Se você não conseguiu o seu lugar Já o era Não vai ter mais sessão Nem Nem se o planeta acabar Não vai ter mais sessão Beleza Então é isso aí Se você tá entre Uma dessas duas listas aqui Não precisa colocar Algum número Beleza Porque você já está garantido No sorteio Parabéns Pra quem já está garantido E você ainda que não tá garantido Pode se garantir Agora Colocando aí Nas abas dos comentários Um número De 21 A 25 Beleza Então é isso Valeu Falou E fui Mas primeiro Like favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito É isso Valeu Falou E fui